Kony é o dos remanescentes do Esquadrão 64, ala Vingadores, todos eles se juntam para parar o Hérion. Mas o que Armin, Mikasa, Kony e companhia podem fazer para parar o Jäger? O que Isayama está planejando para jogar água nesse incêndio que surgiu no fandom depois do último capítulo? Ou o autor só quer ver o circo pegar fogo tanto na sua obra como no mundo real? Jogo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui com o nosso vídeo de previsões. Estou deixando bem claro que esse é um vídeo de previsões. Para vocês não reclamarem que eu estou lançando um vídeo falso. Sim, é um vídeo de previsões. Então, se você quer discutir e debater sobre acontecimentos que podem acontecer no capítulo 127, já chega na voadora no like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quer discutir Shingeki ou outras obras a mais, você pode ir lá no nosso Discord, discutir e debater com o link na descrição desse vídeo. Bom, vamos direto ao assunto. Vamos naquilo que gerou a maior polêmica do capítulo 126. Tivemos a união novamente do Esquadrão 104, né? Daquilo que sobrou do Esquadrão 104. E o que mais deixou, eu acho que 80 ou 90% dos fãs, pelo menos dos meus inscritos aqui do canal, muito, muito bravo, muito agoniado com a obra, foi com essa união fácil dos remanescentes do Esquadrão. Sim, nós tivemos perdão ali da Anne para o Connie, para ali a Mikasa, o Armin. Tivemos também ali uma relação próxima novamente do Reiner envolvendo os outros personagens. Tanto a Anne e o Reiner são responsáveis pela morte de milhares de aldianos, milhares de amigos. E cara, às vezes parece que eu não sei, não sei se estou raciocinando demais, mas até mesmo tanto o Reiner quanto a Anne são responsáveis indiretamente pela morte dos avôs ali do Armin. Dos avós, né? Ou do avô do Armin. E a gente tem esse conhecimento, tem toda essa conclusão, mas a gente achou algo muito fácil. E aí que tá, será que o Izaema quis encerrar isso de uma maneira mais rápida, por se tratar de um capítulo que finaliza um volume? Será que ele quis deixar ali uma quebra de expectativa, ou ali uma expectativa para algo que poderia frustrar os fãs? Eu observei já Shingeki já há mais de 126 capítulos e eu não acredito que o Izaema vai pisar na bola agora. Eu tenho muita fé em Shingeki que vai ter um final condizente a tudo aquilo que já aconteceu no mangá. E eu tenho fé, a plena esperança, e o título desse vídeo tá realmente acontecendo, de quando o Reiner, que pelo que parece tá sendo o personagem, ou vai ser o personagem mais conciso da, de toda aquela situação envolvendo a todos que estão naquela casa, o Reiner vai chegar pra eles e vai falar, Vocês estão ficando loucos? Vocês estão ficando loucos? Vocês estão ficando malucos? Como que a gente vai parar o Eren? Como que a gente vai conseguir parar o Eren? Sendo que um dos melhores poderes, um dos poderes mais fortes que os nossos titãs têm, o Eren acabou tirando, o Eren acabou tomando, que era a parte do endurecimento. Nenhum titã, tanto encoraçado, quanto também a Annie, não consegue mais endurecer partes dos seus corpos. E isso acaba afetando numa batalha ali, poderia acontecer envolvendo a todo esse time. Só que é esperar pra ver, esperar pra crer, pra ver realmente o que o Izaema vai fazer nesse exato momento do capítulo. A gente tem muita expectativa e eu espero que seja mais ou menos ali, por mais que o Rion Johnson tenha realmente desenvolvido toda essa construção, mas de uma maneira bem construída como o Izaema tem feito, eu espero uma quebra de expectativa. Eu não quero seguir essa linha tênue envolvendo ali tudo bem, tudo bonito, vamos esquecer o passado, vamos dar as mãos, vamos nos abraçar em volta do lago, que tá tudo ok. Sim, se eles querem se juntar contra o Eren, eu aceito esse plano, mas tem que ter conflitos, tem que ter ali uma construção. O Armin tem que questionar algumas coisas, o Zayner tem que botar algum juízo na cabeça deles, não é possível eles simplesmente aceitar a Annie de volta ao grupo como se ela não tivesse feito nada demais. Cara, tem muita coisa em jogo e eu espero que o Izaema não atropele a obra nesse final. E é claro que nós temos dois mistérios nessa obra, antes de a gente falar sobre a parte final, coisa que eu acredito que vai acontecer, e nós também teremos as perguntas, ou melhor dizendo, eu vou comentar os comentários de vocês nos vídeos ali envolvendo ao Shingeki, no análise do capítulo 126. E quando a gente começa a ver, a ler o capítulo 126, a gente tem dois mistérios, que é onde está o Zayn, e o segundo é quem é aquela pessoa misteriosa olhando o Esquadrão 104, fugindo ali da base da tropa de exploração. Bom, vamos aqui analisar por partes, vamos falar aqui um pouco do Zayn, para onde o personagem está sumido, e que provavelmente a Sandy, que ela levantou uma bola bem interessante em um dos nossos grupos aqui do canal, falando sobre a possibilidade do Zayn ainda estar ligado com o Eren. Porque a gente ainda tem dois mundos, duas construções de mundos envolvendo aonde o Eren está. Primeiro que existe o mundo físico, o nosso mundo, aquilo que a Mikasa, o Armin e os personagens de Shingeki que estão trabalhando, que eles conseguem visualizar, que é aquele mundo real. Que neste mundo, para que a coordenada funcione, ainda tem que ter uma relação do Titã, da coordenada, com o sangue real. E com essa construção, o Eren estaria ligado com o Zeke ainda, fazendo com que essa fonte, ou essa ponte entre os dois, funcionasse exatamente no mundo físico. Mas, no mundo espiritual, podemos dizer assim, ou lá no mundo onde a Ymir está, essa questão, ela é bem colocada, quando a gente enxerga que a Ymir passou de deixar, que a Ymir deixou de obedecer a família que tinha o sangue real e passou a cooperar junto com o Eren, mostrando algumas mudanças. E, cara, isso eu acho muito, mas muito perigoso, se o Zeke estiver junto com o Eren. Porque eles ainda podem separar o Eren, podem desfazer ali, todo aquele Titã gigante, tudo isso, quando eu falo eles, eu falo a junção do Esquadrão 104, e eles podem até mesmo, conseguir separar o Eren do Zeke, e fazer com que o plano do Eren acabe falhando. Mas, mas, temos a segunda opção, que é a figura oculta ali na janela. Por mais que, lá no fundo, que toda essa construção, devido ao último capítulo, todo um pouquinho de decepção, de que achar, criar expectativas sobre esse personagem, e que eu prefiro achar que seja o personagem mais pé no chão, mas, pelo que parece, quando a gente entrou na discussão, conversando, a gente chegou à conclusão de que a melhor resposta para esse personagem seria o Zeke. Seria interessante ser o Zeke ali, naquela visão, naquela imagem, mostrando que ele acabou sendo esquecido. Que os personagens ali, acabaram esquecendo o Zeke, e que deixaram, não que de propósito, mas, não teria probabilidade nenhuma. Mas, é sonhar demais, é sonhar acordado, porque, provavelmente, vai ser o Chet da vida, ou vai ser qualquer outro personagem. E eu espero uma coisa que já estamos aguardando há muito, muito, muito tempo, no capítulo 127, eu estou aguardando, finalmente, o aparecimento, e pelo menos, algum ponto interessante, da história, agora, neste mês. Sim, gente, já fazem quase 20 capítulos, que a história apareceu, em tempo real. Naquilo que é narrado, no mangá, sem ser um flashback, de alguém, ou uma memória, de outra pessoa, mas, em minhas paralelas, aquilo que o mangá, está narrando, a história, apareceu, na última vez, no capítulo 107. Já fazem quase, dois anos, cara, que foi por ali, que eu comecei, a analisar, o mangá, de Shingeki no Gijin, já fazem quase, dois anos, que a personagem, não aparece, e cara, mano, é um personagem, crucial, para a primeira parte, antes do timeskip, e o Isayama, parece que simplesmente, decidiu, limar a personagem, para que, ela possa ser importante, mais para frente. Estamos acreditando, fielmente aqui, ou pelo menos, eu estou acreditando, que a história, está ao lado, do Eren, e que ela está, comprometida, totalmente, com o plano. Mas, também tem alguns pontos, algumas teorias, de que, o Esquadrão 104, vai ali, tentar, encontrar, encontrar a história, e que a personagem, pode receber eles, na base da bala. Deixe aí, nos comentários, o que vocês acham, o que vocês observam, qual é a sua perspectiva, e de que lado, a rainha, irá ficar. Vamos agora, para os comentários, o povo, está um pouquinho, um pouquinho bravo, com o capítulo, 126. Os comentários, foram cruciais, para a gente, entender um pouco mais, sobre essa, braveza, da turma, com o Isayama. E vamos aqui, começar, com o Alisson Luiz. Essa aliança, vai contra tudo, que já aconteceu, nesse mangá. Então, tomara, que o plano do Eren, se concretize. Nessa altura, do campeonato, eu espero, muito, que o plano do Eren, se concretize. Não, gente, eu não sou um genocida maluco. Mas, o Isayama, levou o Eren, para esse ponto de vista. Eu já conversei, já discuti, já vi, revi, revi, li, o mangá, umas 300 vezes, e, foi uma escolha, do Isayama, deixar o Eren, nesse beco, sem saída. Deixar ele, nessa sinuca, de bico. E olhando, essa situação, em que o Eren, se encontra, eu acredito, e eu gostaria, de ver, esse plano, ser concretizado. Por mais que, mesmo depois, do capítulo 126, eu ainda tenha, um pouco de dúvidas, de que isso, possa acontecer. O Rony Souza, diz o seguinte, sério mesmo, foi repugnante, ver o Armin e a Mikasa, se unirem, a Raina e Annie, que há alguns anos atrás, tentaram os matar. Para derrotar o Eren, que sempre o salvou, e tomou essa atitude, justamente, porque viu, o que o mundo, nunca iria, aceitar, os Eldianos. Eu acho que, existe uma possibilidade, bem grande, daquilo que eu já falei, sobre essa união, de Armin, e casa, e Annie, e Rainer, envolvendo esse, crucial, genocídio, que os personagens, acabaram fazendo. Tanto o Eren, ali em Liberia, quanto também, Rainer, e a Annie, agora, ali no distrito, de Singashina. Agora não, nesses tempos, no distrito, de Singashina. A questão aqui, é que, eu acho que, muita gente, não está reclamando, da aliança, mas sim, está reclamando, da maneira, como foi executada, a junção, dos personagens. Não teve um questionamento, não teve uma dúvida, ninguém caiu na porrada, não teve uma discussão, ninguém ali, batendo de frente, golvindo, o Connie, quando vê a Annie, ele nem mesmo, vira a cara, para ela, ele simplesmente, decide, de fazer uma piada, fazer uma piada, com uma garota, que havia, massacrado, uma multidão, de pessoas, dentro da muralha, de Sina, hum, cara, eu acho que, não foi uma boa ideia, não Zé, isso, deixou os fãs, muito, mas muito bravos, envolvendo, o último capítulo. E é nesse quesito, que a gente, acaba observando, uns comentários, como esse, do Rony Souza. Olha o que, o Rafael Henrique, acaba entregando, aqui para a gente, eu vou ser sincero, achei, essa aliança, extremamente, zoada, eu entendo, não apoiar o Eren, agora, se aliar, com o povo, que cometeu, um genocídio, contra o seu país, recentemente, única salvação, para esse mangá, é um final, realmente diferente, com o Eren, ferrando com tudo, tive que censurar, a sua parte, que se não, o YouTube, acaba acabando, com a minha monetização, mas, a questão, que envolve, essa fala sua, é que, eu já tinha falado, também, sobre, essa não aprovação, dos fãs, envolvendo, essa aceitação, fácil, dos personagens, eu acredito, que sim, não precisa, ter, um final, totalmente, trágico, mas, muito, condizente, com a obra, Shingeki, que nem sempre, teve algo, trágico, mas, agridoce, que aquele, final, que se fica, tipo assim, nossa, né, eles, conseguiram, recuperar, Shinge Shina, mas, o Erwin, morreu, eles, conseguiram, derrotar, a Annie, mas, ela não falou, nada, eles, conseguiram, recuperar, o Eren, mas, o Reiner, e o Vertout, escaparam, então, Shingeki, sempre, teve, esse, final, de temporada, de sagas, agridoce, eu, esperam, um final, do mangá, da mesma forma, do Eren, conseguindo, libertar, os Eldianos, mas, com preço, a se pagar, será, que, com a própria vida, a Daniela Voss, mais uma vez, aqui, no nosso vídeo, sendo, precisa, como, o Zeke, acertando o Erwin, sim, essa foi, muito, maldosa, para mim, é o pior, capítulo, fácil, eu, já, imaginava, que o roteiro, poderia, seguir, esse rumo, mas, não, queria isso, os caras, se juntando, com inimigos, que, por anos, atacaram, a ilha, e, mataram, várias pessoas, para lutar, contra o seu, amigo, que, está, protegendo, a ilha, que, ridículo, virou, Disney, Vigadores, só, espero, que, Erin, tenha, um plano, oculto, para, esse, final, não, ser, totalmente, isso, aí, que, ela, falou, acho, que, Mikasa, pegou, de volta, o cachecol, para, contrariar, o, ele, disse, para, jogarem, fora, o, cachecol, ela, resolveu, ficar, com, ele, o, indício, que, Mikasa, realmente, já, está, se, desvinculando, uma grande possibilidade, do, Erin, sim, ter, um plano, oculto, de, que, a gente, ainda, não, está, conseguindo, enxergar, o, ponto de vista, do, personagem, não, estamos, conseguindo, entender, o, que, o, Erin, está, querendo, passar, de, propósito, porque, ele, é, o, personagem, principal, e, essa, é, a, forma, que, o, Jaiama, está, utilizando, para, criar, um mistério, para, tentar, mostrar, o, que, o, Erin, está, realmente, executando, e, sobre, a, Mikasa, eu, acredito, que, não, o, cachecol, que, ela, acabou, pegando, mostra, que, ela, ainda, está, presa, ao, Erin, e, que, quando, provavelmente, o, esquadrão 104, vá, executar, o, plano, para, parar, o, plano, do, Erin, eu, acho, que, até, a, perda, da, personagem, o, Lucas Barbosa Brás, traz, o, melhor, comentário, envolvendo, ao, capítulo 126, a, análise, do, capítulo 126, legal, que, temos, guerra de titãs, Erin, com, primordial, ataque, e, martelo, versus, Armin, com, colossal, falco, com, mandíbula, Anne, com, a, fêmea, Rainer, com, encoraçado, Pique, quadrúpede, e, não podemos esquecer aqui também que o Zeke provavelmente como bestial deve estar em algum lugar ali daquela ilha e que depois de 102 anos nós temos finalmente todos os titãs reunidos, serão eles contra o Erin ou vai ter alguma coisa a mais que o Zayama está escondendo as sete chaves? Bom, e para vocês falarem que eu não fiquei totalmente ao lado dos haters do capítulo 126, eu acho que não dá para chamar de haters, né, porque foi muita gente, depois que 85, 80% das pessoas realmente não gostaram do capítulo, eu acho que já não dá para chamar de haters, mas o Leon Kennedy acabou trazendo um ponto de vista das pessoas que gostaram do capítulo e que foi algo muito raro daqueles comentários do vídeo. Eu gostei do capítulo, mano, já esperava a galera se unindo contra o Eren, as coisas foram rápidas e tal, até demais, mas agora é a força aliada contra Eren e Hegeristas, e ainda tem o resto do mundo que ainda vai ser uma ameaça maior para Parades. Vou dividir esse comentário em duas partes, né, que envolve ali essa junção da aliança, né, como eu falei para vocês no vídeo de previsões, que eu queria que o Esquadrão 104, que os personagens do Esquadrão 104 se juntassem logo. Eles tinham que se juntar logo para ou se aliar ao Eren ou se aliar contra o Eren, mas eu já esperava que eles se aliassem contra o Eren, o que eu não esperava era da maneira como foi feita de eles não se importarem com o passado e as consequências que tais personagens acabaram deixando. E o segundo ponto, eu acho o mais importante aqui, é a consequência daquilo para o mundo todo. A gente não sabe ainda se o mundo vai aparecer ou não, se as demais nações vão aparecer em Parades ou não. E fica esse questionamento para a gente tentar entender se o clã oriental ali tem realmente bombas atômicas, se eles têm alguma bomba, se eles podem reagir ou não contra o Eren, o que será que pode realmente ainda acontecer em Shingeki. E logo mais, entre os dias 5 e o dia 9, nós teremos mais informações para a gente poder discutir, conversar, criar teorias e fazer análises envolvendo a este mundo incrível de Shingeki no Kyojin. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários quais são suas previsões para o capítulo 127. Vocês gostariam de ver ali uma reviravolta, uma quebra de expectativa? O Reina botando juízo na cabeça daquelas pessoas que estão ali tentando, dizendo, vão salvar o mundo a lá Vingadores? Ou ele realmente vai apoiar eles e vai falar, vamos lá, vamos lá, vamos salvar, é isso aí Kony, meu melhor amigo. O que vocês esperam? Deixem aí nos comentários. Isso é tudo pessoal, valeu! O que vocês esperam?